Fala pessoal, beleza? Você aí, sabe fazer a mistura perfeita entre o seu óleo dois tempos e o combustível? Então acompanha aqui que a Casa dos Prafusos tira essa dúvida sua. Valeu! Fala pessoal, beleza? Hoje então a Casa dos Prafusos vai trazer aqui uma dica pra vocês, uma dica valiosa. Alguns equipamentos, principalmente aqueles da jardinagem, utilizam os motores dois tempos. Não vou entrar aqui no detalhe do funcionamento de um motor dois tempos pra um motor quatro tempos. Mas a característica desse motor dois tempos é que ele utiliza uma mistura de óleo junto com o combustível. É um óleo especial, como esse aqui, tá? Dá pra ver aí o Alas? Sim. Legal. Esse óleo misturado junto com o combustível vai fazer a lubrificação e vai fazer a queima do combustível enquanto ele trabalha. Mas você coloca esse óleo numa proporção correta. Proporção essa que normalmente é de 25 partes de gasolina pra uma parte de óleo ou 40 partes de combustível pra uma de óleo. O que isso significa? Significa que você tem que olhar aí no manual do seu equipamento e ver qual que é a mistura do seu motor dois tempos ideal. E aí, feito isso, né? A gente vai fazer, finalmente, a mistura. Pra fazer essa mistura, algumas marcas disponibilizam desse tipo de misturador. Olha que legal! Esse misturador aqui, por exemplo, ele já vem com essa régua aqui, auxiliar aqui do lado, pra facilitar. Então, pra cada litro de gasolina, você complementa aqui com o óleo de acordo com o equipamento. No caso, se for 50 para 1, você complementa aqui. Se for 25 para 1, você complementa desse risco até aqui em cima. Pra cada litro de combustível. Existem alguns misturadores, como esse aqui da Terra, por exemplo, que ele te facilita um pouco mais a vida. Porque um litro de combustível pode ser muito combustível pra o que você vai usar. Então, se você vai usar por menos tempo, você pode utilizar aqui 500 ml de combustível. E tá aqui a marcação do óleo. No caso, se for 40 partes pra 1, você complementa até o risquinho aqui. E no caso aqui, se for 25 partes pra 1, tá aqui a guia pra 500 ml e aqui em cima pra 1 litro. Agora, vamos lá fazer uma demonstração de como fazer a mistura perfeita para o seu equipamento. Vou fazer aqui uma demonstração, tá? Vou utilizar até água. Não utilizarei gasolina, tá? Vou utilizar água com um pouquinho do óleo dois tempos aqui pra demonstrar qual que seria uma mistura perfeita, tá? 500 ml de combustível pra... Vou utilizar aqui a mistura 40 pra 1, tá? 40 pra 1. Então, qual que é o lance aqui? Você abre aqui o teu misturador. Nós vamos colocar combustível até esta marca. Perfeito? Vamos lá? Beleza? E agora, com o nosso óleo dois tempos, tá? Óleo motor dois tempos, a gente completa até cobrir toda esta faixinha aqui. Acabou passando um pouquinho. Fechou. Teu combustível tá pronto para o uso. Lembrando, vai deixar de utilizar o equipamento, sobrou combustível, não deixa ele por mais de uma semana dentro do equipamento. Esgota teu motor, volta pra cá. Tá legal? Então, o combustível velho, além de ter uma performance pior, ele pode danificar o teu equipamento. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Mande esse vídeo aí pra aquele amigo, pra aquela pessoa aí que utiliza, tem uma motosserra, tem uma roçadeira com motor dois tempos, tá? Ele que possa ter algum tipo de dúvida. Tem outras dúvidas? Escreve aqui pra nós nos comentários também, tá? A gente vai ter o prazer aí de responder vocês aí com relação a essas dúvidas dos óleos lubrificantes pra motor dois tempos. Não se esqueçam, rede social aqui embaixo, curta lá, se inscreva aqui no nosso canal, que nós temos aqui conteúdo semanal pra você que é amante do mundo das ferramentas. Valeu! Fala pessoal, sobre misturar desculpa com mais uma vez. Deu zica? Acho que ficou um pouco cumprido. Ficou bem cumprido, ficou bem cumprido. Mas... Importante. Léo, essa é a penalização, fala pra ele. Léo, essa é a penalização. Falei. Falei pra ele. Pode falar. Falei pra ele.